A meditação de hoje é para te ajudar a lidar com a autocrítica. Todos nós temos dentro de nós um mestre interno e um crítico interno. A meditação de hoje será uma conversa aberta e amorosa com o crítico interno. Procure um lugar confortável para sentar e feche os olhos. Imagine na sua frente o seu crítico interno e convide ele para uma conversa. Aproxime-se dele e olhe dentro dos olhos dele. Se desejar, toque nele com carinho e gentileza. Converse com seu crítico e diga a ele. Meu crítico, hoje é um dia especial, porque eu escolhi falar para você muitas coisas que eu não conseguia dizer antes. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, para reconhecer o quanto você é importante para mim. Eu reconheço sua ação protetora, me mantendo sempre alerta. Eu agradeço por você cuidar de mim, me livrando e me protegendo de todo o perigo. Eu agradeço. Eu agradeço por você me ensinar o valor de cada atitude sua. Em cada personagem que você criou, você me fez aprender algo novo. Eu sinto muito por brigar tanto com você e por te ignorar. Eu sinto muito por todas as vezes que eu não te respeitei. Me perdoe. Hoje eu sei e compreendo que quando o meu comportamento se mostra como uma pessoa insistente, racional demais, ou às vezes quando me coloco como vítima, tentando controlar tudo, ou me esquivando de minhas responsabilidades, ou até insistindo em realizar, realizar, realizar sem parar, me mantendo uma pessoa inquieta. Hoje eu sei que é você que está agindo, me permitindo descobrir forças essenciais. E isso me faz crescer. Isso me faz aprender e evoluir. Hoje eu sei que eu preciso de você e te reconheço como um grande apoiador do meu crescimento e evolução. Eu quero declarar que eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grato. A partir de hoje eu aceito e permito que você ocupe o seu lugar me protegendo e me conduzindo por um caminho seguro e de amor. Muito obrigada por tudo. Agora, aproxime-se um pouco mais do seu crítico e abrace seu crítico. Permita que ele ocupe o lugar que é dele. Apenas permita. E agora, de todo o seu coração repita mentalmente ou em voz alta essas palavras Eu me amo Eu me perdoe Eu me aceito como eu sou Eu sou Eu sou Assim é Faça uma respiração profunda Então, no seu próprio tempo quando estiver pronto Pode abrir os olhos novamente Pode abrir os olhos novamente Eu sou